Essa canção, ela faz parte do meu DVD que vai sair Essa música é apaixonada demais, gente Quando eu penso nas coisas que você me falou Todas as vezes que a gente se amou Dá vontade de fazer o tempo voltar pra ficar com você Quando eu lembro de tudo que a gente viveu Das madrugadas que a gente não dormiu Fecho os olhos, quase posso te ver voltando pra mim Como se nada tivesse mudado Como se nada tivesse perdido Essa lembrança de estar ao seu lado É um motivo pra me deixar vivo Eu esqueço à distância o momento Pra sentir que você está comigo Eu não mando no meu pensamento Só quem ama sabe o que é isso Eu não sei dizer quanto tempo Vou levar pra mudar meu caminho Mas será que pra esquecer vale a pena Ou é melhor te amar Sozinho Quando eu penso nas coisas que você me falou Todas as vezes que a gente se amou Dá vontade de fazer o tempo voltar pra ficar com você Quando eu lembro de tudo que a gente viveu Das madrugadas que a gente não dormiu Fecho os olhos, quase posso te ver voltando pra mim Como se nada tivesse mudado Como se nada tivesse perdido Essa lembrança de estar ao seu lado É um motivo pra me deixar vivo Eu esqueço à distância o momento Pra sentir que você está comigo Eu não mando no meu pensamento Só quem ama sabe o que é isso Eu não sei dizer quanto tempo Vou levar pra mudar meu caminho Mas será que pra esquecer vale a pena Ou é melhor te amar Eu esqueço à distância o momento Pra sentir que você está comigo Eu não mando no meu pensamento Eu não mando no meu pensamento Só quem ama sabe o que é isso Eu não sei dizer quanto tempo Vou levar pra mudar meu caminho Mas será que pra esquecer vale a pena Ou é melhor te amar Sozinho Sozinho Sozinho